onde mostra que quem manda é ela, portanto, e depois existe claramente uma comunhão entre presidente e treinador. Amigos, quem quiser ver a entrevista inteira, eu vou deixar o link aí na descrição, e foi perguntado sobre qual o time a ser batido, qual o time a ser batido paulista, e é claro que Antônio Oliveira falou sobre o Palmeiras, vamos ver o que ele falou, solta pra gente batata. Antônio, na sua opinião, entre os grandes clubes paulistas, qual você considera ser o adversário mais difícil de enfrentar e por quê? Ah, nesta altura, nesta altura não há margem para dúvidas, portanto, o Palmeiras, pela estabilidade que criou, pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo Abel, portanto, por uma presidente de convicções, onde mostra que quem manda é ela, portanto, e depois existe claramente uma comunhão entre presidente e treinador, onde se cria uma estabilidade, onde se cria um elenco que já joga-lhe junto há anos, onde vão-se criando também novas gerações que se vão enquadrando dentro dos princípios e valores que se vão criando dentro do grupo, porque o grupo, muitas das vezes, e a equipa é imagem do seu treinador, do seu presidente, e nesta altura, é realmente uma equipa consolidada, uma equipa estável e, sem dúvida nenhuma, é a equipa mais forte, é a equipa paulista, neste momento, o adversário mais desafiante que eventualmente possamos enfrentar. É, rapaziada, falou não só sobre o time, como, né, falou sobre a Leila, falou sobre o Abel, é muito legal aí escutar o que o Antônio Oliveira falou, mas eu prevejo que essa daqui é a última entrevista, assim, de podcast antes do Antônio Oliveira cair. Amanhã perde para o Cuiabá e o Antônio Oliveira é demitido. Vamos torcer, né, para isso acontecer, mas, né, não por causa do Antônio Oliveira, mas sim por causa do Corinthians, vamos torcer para o Cuiabá vencer, né, quem aí não vai torcer? Deixa nos comentários o que você acha aí sobre isso, sobre a opinião dele e grande abraço para todo mundo. Valeu, rapaziada!